Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês da Emotos? Pessoal, eu vou ensinar vocês como colocar o protetor de carenagem na POP 110, viu? Isso mesmo, essa aqui é a POP 110 que eu vou colocar um protetor de carenagem e vou ensinar vocês como colocar, vamos lá galera! Aqui galera, o que vocês vão precisar tirar aqui é só este parafuso aqui do motor viu, é só aqui, este parafuso aqui do motor que é um cabeça 14, viu? Aí vocês vão colocar outro parafuso que não dá para aproveitar o parafuso não, viu? Tem que usar um parafuso novo, pessoal. Que já vem junto com o protetor de carenagem já, viu? Aí o outro parafuso, pessoal, vocês vão... Não, pode passar por aqui, não tem placa não. O outro parafuso vocês vão colocar bem aqui, é um parafuso em curva que vai ser colocado aqui, ó. Você coloca ele com porca, viu? Bem simples, vou tirar logo aqui este parafuso aqui. Não tem segredo para tirar um parafuso, é só afrouxar. Algo simples e eu não preciso mostrar para vocês. Pronto, pessoal, já estou aqui com uma das laterais já do protetor de carenagem, são duas partes, né? Vou colocar logo este lado com o parafuso, ó, veja só aqui, ó. Vou colocar este lado. Aí na hora de colocar, pessoal, se vocês se atentam, aí este detalhe aqui. Ó, vocês tomem cuidado para não imprensar este fiozinho aqui, ó. Que é o fio do sensor de temperatura, vocês passam ele assim por cima. Aí depois que você colocou aqui, você vai para o outro lado, já com a porca em mãos, ó, estou com a porcazinha, vou pôr aqui dentro. Já no outro lado, já, pessoal, vocês vão colocar aqui, ó, a outra parte, ó, veja só aqui. Você coloca ele aqui. Você impula um pouquinho o parafuso para trás para poder entrar. Depois você vai e coloca a mão por trás e empurra de novo ele. Aí bota a porquinha. Lembrando que vocês não vão apertar logo, não, viu, pessoal? Vocês só apertam quando já tiver todos os parafusos colocados, viu? Aí a gente colocou aqui. Aí depois de colocar, pessoal, vocês vão pegar esta base aqui, ó. Aí essa basezinha, vocês colocam desse jeitinho. Aqui o que segura é o próprio pezinho para a gente colocar, né? Quando passa na lama ou coisa do tipo. Que é o descanso de pé. Você colocou aqui com a porquinha também, a outra porca que pega, viu? Aí aqui, pessoal, fica um pouco solto. Aí depois o que vai prender é o último parafuso que eu vou mostrar para vocês. Dá um pouquinho de trabalho porque eu estou sozinho, né? Esse serviço aqui é aconselhado fazer com duas pessoas. Então uma pessoa segura de um lado e a outra segura do outro, viu? Mas aí a gente está sozinho aí se vira como pode. Aqui, como eu falei, ó. Vocês não apertam de verdade ainda. Agora nós vamos para o outro lado para colocar o outro. Chega bem pertinho, pode mostrar. Ó, é bem simples. Ele é o descanso de pé, ó. Você coloca. Ele tem aqui, ó, um parafuso e a porcazinha. Você passa por dentro. Você passa aqui por dentro. E... Aperta. Eu não apertei para valer ainda porque ainda tem o último parafuso, viu? Porque no caso aqui, o último parafuso. Só um pausinho, um instantinho. Agora, pessoal, vocês vão colocar esse parafuso aqui, ó. Por dentro, viu? Bem nesse parzinho para pegar na base, viu? Vocês vão com cuidado. Vocês botam a mão de vocês por dentro. Aqui, do jeitinho que eu estou botando, ó. Dá um pouquinho de trabalho, pessoal. Mas... Tá certo. Aqui é aconselhável a pessoa ter as mãos pequenas. Você segura com o dedo. Depois que colocou aqui, ó. Você segura firme. Ó. Coloquei já. Tá dando de ver? Vem mais para cá para você pegar. Pronto. Aí pegou aqui. Você vai colocar o outro lado aqui. A minha mão está um pouquinho no meio, pessoal. Mas é porque, infelizmente, lá tem que gravar, né? Coloquei já. Tá dando de pegar. Deixa eu ver aqui. Tá pegando, ó. Agora você vem com a outra porquinha, ó. Você vai colocar ela aqui. Com bastante cuidado. Aqui é crucial você ter bastante calma, viu? Aqui apertei. Agora, pessoal. Pode afastar. Agora, pessoal. Agora é só apertar todos os parafusos, viu? Agora, pessoal. É só vocês apertar, viu? Apertar aqui de um por um. Você vai apertando. Apertando aqui bastante. Lembrar de deixar nenhum parafuso frouxo, viu, pessoal? Deixar algum parafuso frouxo é fatal. Porque esse daqui, ó. Vou chegar para cá. Mostra. Esse parafuso aqui, se ele rodar com tudo, você bota a chavezinha de boca por baixo, viu? Porque esse meu aqui, ele não rodou com tudo, não. Pode ver aqui que eu consegui já dar a peça final, ó. E agora eu vou só para o outro lado, só para apertar. Vem lá também. Apertar esse protetorzinho aqui também. É esse protetor. É esse apoiozinho de pé. Aí, por hoje, pessoal, vocês vêm aqui para o outro lado também. Aí, por hoje, vocês basta apertar esse daqui, ó. Que é o último que tem aqui, que é o do motor. Lembrando, pessoal, aperte bem o do motor, porque senão ele pode afrouxar e começar a dar barulho no motor, né? No motor vibrando. Então, ele está apoiando também sozinho. Se não apoiar, você bota uma chave por trás. E finalizado, pessoal. Protetor de carenagem instalado com sucesso, pessoal. Aqui, galera. Bem instaladozinho. Filezinho, ó. Bem firme. Está protegendo de boa. Galerinha, lembrando aí, pessoal. Se inscreva no canal, dá aquela moral para a gente para o canal crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!